Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Biores animações de animes. Lá do Vícius Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Esse vídeo aqui eu pensei que eu já tinha assistido, mas parece que não, é um vídeo até antigo aqui do Vícius Nerd. Se eu não me engano, foi até um membro do canal que eu me enviou pra assistir, esse vídeo tem 3 anos já. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, tá bom? Eu realmente não me lembro de ter visto alguma coisa desse vídeo no Vícius Nerd, ou se eu ouvi, de repente eu apaguei, porque teve vários vídeos no meu canal que eu já apaguei, não sei se esse daqui estava incluso. De qualquer forma, assisti aqui pra ver quais animes são, quais são essas piores animações de animes, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? Ei, Tesa Poderosa Black Sharks tá aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem relação ao cinema, bora para o que interessa direto, para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Maria Ah, os animes. Os animes são conhecidos pelas suas belíssimas, magníficas animações. Com cenas e lutas altamente fluídas, cenários lindos que parecem até de verdade. Porém, nem todos os animes são assim, cara. Existe um lado que talvez você não conheça, que é o lado macabro dos animes, retirado das profundezas da deep web. Com personagens altamente deformados, com cenas e lutas altamente cagadas que vai fazer você querer arrancar seus olhos e lavá-los na torteira para querer desver essas aberrações. Porém, isso não será suficiente, cara. Ela continuará no seu subconsciente, até você ir pra debaixo da terra. Cara, no vídeo de hoje vamos falar de... Caraca, só fui pesado em vice-nérgica, cara. É isso. Dê essas aberrações. Mas tome cuidado. Antes é melhor você pegar sua roupa de proteção, pois a radiação pode ser forte. Mas antes de começar, cara, tome cuidado. É melhor você deixar o seu like, Maruto, é porque você vai me ajudar imensamente. Se você vai lá no Twitter, o Twitter tá na tela no comentário fixado. A fanpage do canal também tá no comentário fixado. Se puder me ajudar todo o meu story mesmo do canal, que isso também vai me ajudar bastante. E agora sem mais enrolação, vamos começar. Mas bem devagar, bem devagar, cara. Bem devagar, bem devagar, bem devagarinho. Primeira animação horrível da lista, Musashi Gundó. Lançado em 2006 e produzido pela ACC Productions, a série se passa em uma era feudal fictícia do Japão. O anime conta a história de Musashi, um jovem praticante de Gundó. Uma arte marcelo envolvendo o uso de armas. What the hell, mano? Agora que apareceu arma no vídeo, o YouTube vai desmonetizar esse vídeo. Valeu aí, o Gundó. A série trata de batalhas de Musashi contra um grupo de monstros chamado Ayakashi. E bom, a animação é essa delícia aí que vocês estão vendo. O anime foi produzido com baixíssimo orçamento, deixando a animação bem porca e mal fluída. Que porco, né? Sério, esse anime realmente foi feito em 2006? Que... parece que ele foi feito nos anos 90. Até os efeitos sonoros são tostos e às vezes eles ficam completamente fora de sincronia com a animação. Mãe... Ai... Que que é isso, mano? Que merda! Nossa, que horrível! Mano... Não, o cara ali é um samurai, ele tem uma espada, mas ele usa arma pra poder lutar com os inimigos. A espada mesmo, o cara não embainhou. Ele pegou a pistola e bau, bau, bau. Que ploma, né? Caraca, que ridículo. É um anime que foi feito pra ser esquecido. Ai, caraca. A segunda animação cagada da lista é Hanoka. Lançado em 2006 e produzido por alguns, já isso, sei lá, acho que nem vale a pena falar o nome. O anime se passa em um planeta chamado Toquinha, onde humanos estelares estavam numa guerra violenta. Como é que é? Quando se passa em um planeta chamado Toquinha, onde humanos estelares estavam numa guerra violenta entre si. E aí que entra Hanoka, uma garota deus demônio, entre aspas, criada pelos humanos para destruir os estrelares. Hanoka é apontado como sendo o primeiro anime de TV a ser criado completamente em flash. Eu tenho que dar meus créditos aqui por tentarem algo novo, mas vamos concordar. Tá horrível! A animação é totalmente travada, sem nenhuma fluidez. Os personagens não tem nenhuma expressão facial. Sério, eu acho que até Toquimons é melhor que sair, cara. E olha que é uma animação BR, piloto! O anime tem apenas 12 episódios. Cada episódio tem uma duração vergonhosa de aproximadamente 5 minutos. Sério que a Upineng tem 1 minuto e meio. Ou seja, a Upineng come quase metade do episódio. Sério, isso realmente é um anime de verdade, cara. Não é possível. Você é a vergonha da profissão! Terceira animação da lista, Naruto. Tinha que ter o Naruto, eu esqueci que nessa parte ele ainda era uma radical contra o Naruto, tá ligado? Eu não sei porque eu não pensei nisso, cara. Ah, nosso mascotinho do canal, que a gente adora espancar. De novo, vocês vão achar que é biharminha, porque pra quem não sabe, eu não gosto desse anime, cara. Tanto que eu já fiz dois vídeos falando que eu não gosto desse anime, cara. Mas não tem como negar que o estúdio Pierrot cagou com a animação. Tanto no clássico como no Shippurin, tiveram muitas cenas em que os personagens estão altamente desproporcionados, deformados e com uma coloração horrível. Sem falar daquela luta cagada entre Naruto e Pan. Onde diversas vezes Pan ficou com uma cara de jegue. Sério que no mangá a luta tava normal e tal. Mas com certeza vai vir alguém aqui defender com unhas e dentes essa animação, como que é proposital. Não, vou ser sincero pra você. Tipo, embora eu achei que foi cagado pra caramba aquela parte lá do Pan correndo igual papalegos em cima da água, tá ligado? E essas partes aí que a cara dele fica deformada. Eu até entendi, assim, na época quando apareceu isso daí, que de repente essa deformidade da cara... Não é querendo me defender não, tava isso, né? Tipo, pô, não me entendo nada mal. Não me entendo nada mal que ele realmente ficou cagado. Mas eu acho que o cara que desenhou isso daí, eu acho que ele queria passar a imagem no seguinte. Ah, ele tá fazendo aqui uma imagem de velocidade. Então eu vou fazer aqui o rosto dele de acordo com a velocidade que ele tá implicando ali o golpe dele. Ou seja, vou fazer o cara deformado. Eu acho que é isso que o cara pensou, tá ligado? Não sei, ele deve ter formado uns 500 quilos, não vou falar o nome aqui, porque isso é no YouTube, não quer. Mas eu acho que é isso que o cara pensou, tá ligado? Mas eu vou ser honesto contigo. Eu gostei dessa luta. Eu gostei também da luta do Naruto vs o Sasuke, o primeiro no caso, né? Lá quando eles eram adolescentes também. Que também foi muito cagado. O Naruto saindo da água ali, parecendo uma rola voante, tá ligado? Pô, ficou muito engraçado. Mas eu gostei da luta, achei legal, tá ligado? E etc, etc. Como todo bovino faz, né? Que tal eu te mostrar esses erros grotescos, indefensíveis? Como o Minato apareceu na frente do Naruto depois de ele ter morrido, deve ser uma assombração, né? Garoto do Clão Tihra aparecendo, sendo que todo o Clão Tihra foi morto de novo, deve ser uma assombração, né? Ou então, de repente, estão vendendo camisas do Tihra na vila do Konoki. Olha aqui, ó, você não é um Tihra, mas eu tô vendendo camisa aqui, ó. Quem quiser, compra aqui, ó. Seja marcado também pra morrer. Outra assombração, Sasuke imitando o Exorcista, Shikamaru revelando ter uma quedinha pelo Sasuke, simulo da folha ao contrário, Naruto sem cabeça e por aí vai. Quarta animação da lista é o Bizarro Akunohana. Lançado em 2003 pelo estúdio Zex, o anime gira em torno de Takau Kasuga, um garoto apaixonado por livros complexos. Além do seu amor pela leitura, Takau possui uma paixão platônica por uma colega de sua turma. Gente, desculpa eu tá bocejando toda hora, tá? Porque eu estou com resfriado, eu acabei de tomar um xarope aqui. E mano, esse xarope ele é bom porque ele tira todo o catarro e tal, ajuda pelo menos, né? Tô sentindo até que eu tô melhorando um pouquinho aos poucos aí e tal. Mas ele dá um sono que eu vou te contar, tá ligado? Então me perdoem, vocês vão ver isso nos próximos vídeos também provavelmente, tá? Que eu tô gravando em sequência aqui. Vamo lá. Nanako Saeki. Até que certo dia, por infortuna do destino, ele acaba roubando as roupas de ginástica da garota que ele gosta. Uai, ninguém viu nada, véi. Entretanto, esse fato inusitado acaba sendo testemunhado por Sayanakamura. Eu já assisti. Nossa, olha só essa expressão. Uma garota sádica e solitária que passa então a chantagear ele para fazer tudo o que ela quiser, em troca de manter o segredo do roubo que ele cometeu. Montendo três episódios, o anime foi extremamente criticado pela sua animação bizarramente feia e esquisita, com risco de até causar pesadelos. Acontece que a animação foi feita com uma técnica chamada rotoscopia. Só pra deixar bem claro que essa ideia brilhante foi do diretor, com o intuito de inovar. Essa técnica consiste em filmar uma pessoa de verdade e converter em animação. E eles fizeram isso no anime inteiro, sabe, essa desgraceira aí. Os personagens parecem que tem síndrome de Down. A boca é toda torta e bugada com os dedos aparecendo, é, cara. A movimentação dos personagens é completamente esquisita, parece que eles estão possuídos. E olha só, cara, isso aí que vocês estão vendo? É a abertura do anime, mano. Ah, eu acho que eu já ouvi falar desse anime aí, cara. Agora eu não tô lembrado se foi o Viu Cinex que eu vi. Cara, eu tô achando... Eu não sei, cara. Eu não sei, eu posso ter errado, mas eu acho que esse vídeo aqui eu não vi ainda. Mas eu já lembro de ter ouvido sobre esse anime aqui em algum lugar. Eu não sei se o Viu Cinex falou de novo, ou se eu vi em algum outro canal. Não sei se no Cronosfera, quando a gente assistia, enfim. Ou em outro, mas isso daqui não me é estranho. Eu lembro dessa abertura aí. É uma abertura muito bizarra, tá ligado? Nada. Diferente do mangá, onde os personagens são bonitinhos e até fofinhos. Com certeza esse anime arruinou a reputação do mangá. E o criador também. Ah, quem gostou dessa animação, né? Mas é aquele negócio. Tem gosto pra tudo. Até pra Naruto. Quinta animação da lista, Dragon Ball Super. Tinha que estar na lista também. Bom, tá certo que Dragon Ball sempre teve algumas falhas grotescas na animação. Desde a época do Z. Por exemplo, o Goku nesse episódio aqui. Com certeza tá drogado, cara. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e gosto de tirar uma ondinha, né? E o Trunks também. Mas não sei se dá pra dar uma colher de chá, né? Porque foi feito em 1989. Agora o Super, cara. Com a animação em 2015. A animação de maior sucesso da toa e permitir a uns fudidos como esse é de cair o cu da bunda. E olha que tipo, mesmo eles corrigindo os erros na versão de Blu-ray, ainda assim ficou muito tosco, cara. Dá só uma reparada na saga do Frieza no Suki. A cara dos personagens, mano. Que coisa horrorosa! É claro que na saga do Toninho do Poder a animação deu uma grande melhorada. Mas são liderantes praticamente no final do anime, cara. Então essa animação podre, infelizmente, já ficou com uma marca registrada. E em breve, não perca. Não assista esse anime Dragon Ball Super. Com argumentos fortes. Aguardem! Sexta animação da... Já era, já assisti. ...esta Tobaku Aya Dazai. Lançado em 2014, o anime conta a história de um garoto do ensino médio que é jogador de basquete. Porém, devido ao seu consumo de cigarro, ele começa a ter alguns problemas de saúde, como falta de ar. Dificultando ele de jogar basquete. Outra coisa que dificulta ele de jogar é essa animação zoada, cara. Olha como o maluco tá correndo. Na verdade, essa animação é uma campanha que foi lançada pela prefeitura de Okayama. Para reduzir o número de fumantes no Japão. Esse se confirma quando você vê que a animação tem apenas um único episódio com 7 minutos de duração. Como eu disse, a animação é uma campanha anti-fumo. E ela foi distribuída em diversas escolas da região. Para os alunos assistirem. Sim. E zombarem dessa animação porca, né? Porque, pelo amor de Deus... Nossa, que isso, mano. A gente parece que tão flutuando, olha lá. E zombarem dessa animação porca, né? Porque, pelo amor de Deus... Olha lá, mano. Parece um fantasma flutuando, cara. Que coisa absurda, cara. Sétima animação da lista. Kamishami Karim. Mano, o olho é maior do que a cara, mano. Passado em 2007 pelo estúdio Seterlight, o anime gira em torno de Karen Hanazona. Uma garota de 13 anos com uma vida meio miserável, né? Pois, além dos pais dela terem morrido enquanto ela era jovem, ela acabou ficando com sua tia malvada, que adora destratar ela devido às suas notas baixas. Para piorar, seu cara de estimação acabou falecendo também. Deixando uma coitada completamente sozinha. A única coisa que lhe resta é um anel deixado pela sua mãe. Porém, mal sabe ela que esse anel mudará a sua vida, transformando ela em uma deusa. O estilo de animação desse anime é bem... Peculiar. Para não dizer bizarro. No anime podemos encontrar muitas cenas com péssima qualidade, com corpos desproporcionados, movimentos precários e até rostos deformados. Sai daqui, seu demônio. A arte dele no mangá por si só já é um pouco estranha. Sei lá, mano, os olhos dos péssima lá são gigantes, até grande. Mas o anime ficou ainda mais esquisito. Bom, pelo menos eles corrigiram um pouco da animação na versão de Blu-ray. Beleza. Oitava animação da lista... Pelo menos fez o que o Dragon Ball Super não fez, né? Consertar, parece que eles pioraram a situação. Polifonica. Lançado em 2007, Polifonica é um anime onde a história se foca na interação entre humanos e espíritos que vivem das músicas que são tocadas por eles. Esse anime não é muito conhecido. Porém, o episódio 7 fez ele ficar conhecido como sendo uma das piores cenas animadas da indústria. Que isso? Que bosta. Nesse episódio podemos ver um absurdo declínio de qualidade devido à inexistência de fluidez nas cenas. Que terrível ideia de usar imagens estáticas com fundos móveis para desse efeito tosco de movimento. Parece até que estou vendo aqueles desenhos antigos da Rana Barbera. Né? Que isso, mano? Sério, esse episódio só pode ter sido feito por novatos, né? Possível. E agora, finalmente, vamos falar do anime que fez você clicar nesse vídeo. Qual? Ah, Nanatsu no Taisai. Um anime que tinha tudo para ser um dos melhores animes dessa geração. Tá tendo só história completamente arruinada pela terceira temporada. Como se não bastasse essa censura tosica que o anime anda sofrendo, onde o sangue virou leite, o estúdio Dean, responsável pela terceira temporada, teve a cara de pau de fazer os fãs olharem para essa horripilante animação que conseguiu ser o pior que a luta do Pen. Mano, realmente, cara. Mano. Sério, essa foi a pior luta de anime que eu já vi em toda a minha vida. Não, mano, na moral, eu vi isso daí, mano. No dia que lançou, eu estava esperando aquela animação fofa pra caraca, tá ligado? Mas não, infelizmente, nos decepcionaram com uma animação bosta. Cara, Meliodas versus Canoro. Mano, era pra ser estilo, assim, na parte do Dragon Ball Super, mas lá no Torneio do Poder, que os caras capricharam mesmo na animação, botaram aqueles traços antigos até de Dragon Ball, da antiga Dragon Ball Z, no caso. Aquele traço boladão e tal. Pô, ficou malhando pra caraca o Torneio do Poder em algumas partes, tá ligado? E os caras capricharam, eles foram bem categóricos ali em cada detalhezinho. Mano, a Lu... Pra mim, pra mim, Alexandre, que não conhece, não conhece, assim, todas as histórias de análise no Taizai, tava conhecendo naquele momento ali, até então, né, como foi a luta deles dois, pra mim, tipo, no meu pensamento era, caraca, os dois personagens principais, os brabo, que a gente gosta pra caraca, Meliodas, e Scannouro, vão lutar um contra o outro, e os caras fazem uma animação cagada dessa, mano. Cara, eu já tava odiando por causa do sangue que violou leite. Do coração que ficou preto, porque... Ah, não, é pra censurar o coração. Quem não viu com aquilo lá no coração, caralho? Enfim, ainda vai fazer uma porcaria de uma animação dessa, com dois personagens principais que todo mundo gosta, que todo mundo queria ver uma luta decente e fluida, tá ligado? Mano, é... Chega a ser ridículo. Como é que uma empresa que... Bilionária, milionária, sei lá, ganha tanta grana pra fazer uma merda dessa, que uma fã de animação fica melhor, tá ligado? Fiquei horrorizado quando eu vi pela primeira vez, cara. Sério, eu não acreditei. Seria de respeito falar que isso foi feito por fã, porque eu já vi fã fazer animação com luta mil vezes melhor que essa daí. Se o pessoal tivesse um bico de respeito pela obra, teria mandado cancelar esse anime, cara. Olha só pra isso, cara. Parece que os personagens pegaram radiação. É cada pele mais cheio que o outro, Jesus Cristo. Ai, meu Deus doido! Superou Dragon Ball, superou Naruto, superou tudo, meu irmão. Pelo menos dá pra fazer uns bons memes com isso daí, né? E com certeza vai aparecer aquele pessoal falando... Ai, esse anime era um lixo mesmo, agora só piorou. Cara, a primeira temporada do anime foi muito boa, cara. Eu fiquei vidrado. A segunda foi mais ou menos, né? A terceira tá uma desgraça, eu concordo. Mas a parte que você só tá falando que o anime sempre foi ruim por causa do E.T., cara. Não sei por que vocês se esmaram com o E.T. desse anime, cara. Porque E.T. sempre existiu e não incomodou ninguém. Se você é otaku, você tem que entender que vai continuar atendendo a E.T. nos animes. Acabou. Você gostando ou não. Deixa de ser baitola. Nossa, desabafei legal aqui, hein? É isso aí. Eu acho que isso aqui é até um podcast. Mas é isso, eu espero que vocês não tenham pegado radiação vendo esse vídeo. Espero que tenham gostado, deixa o like marotão aí, por favor. E até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! E tá aí, mitos. Esse daí foi o Vício Nerd trazendo para nós as animações de animes. As piores animações de animes. Alguns aqui, um ou dois, ou três, no caso, animes que ele mostrou aqui eu não conhecia. Pelo menos o penúltimo ali que ele mostrou eu não conhecia. De fato, é bem bizarro aquela garota ali com aqueles olhos gigantes. Mas eu vou te contar, cara, realmente Nanatsu no Tazai superou todos, cara. Como eu falei e repito, infelizmente, os caras ganham muito dinheiro para chegar na hora e fazer uma cagada dessa. E tem pessoas que pagam, tá ligado? Pagam serviços de stream, pagam aplicativos, scroll, sei lá, da vida, para chegar na hora e os caras pegam o nosso dinheiro e ainda faziam uma merda de animação. Como eu disse e repito, eu já vi fã de animação aqui no YouTube mesmo, melhor, com uma luta mil vezes mais fluida e mais bonita do que eu vi nessa droga de episódio que me decepcionou para um caramba. Depois dali eu não tive mais vontade de assistir Nanatsu no Tazai. Assim como isso, o Négio também achei a primeira temporada de Nanatsu muito boa, tá ligado? Tanto que eu vi várias vezes a primeira temporada, porque foi a temporada de abertura muito boa mesmo. Os caras capricharam. Tinha que ter feito desde a primeira temporada em diante, tá ligado? Do jeito que tava, mas não. Aí chegou na segunda temporada, deu uma decaída? Deu, mas eu gostei também. Eu achei legal pra caraca. Mas chegou na terceira, mas eu não tive mais vontade de assistir, tá ligado? É, enfim, perdeu muita graça. Então, é triste, cara. A gente vê essas empresas aí que ganham muita grana e chega na hora de fazer qualquer coisa pra gente que é fã, tá ligado? Eu acho que é mais fácil contratar os fãs que sabem fazer esse tipo de coisa, esse trabalho. Pagar os fãs, que pelo menos os caras vão estar ali fazendo uma coisa que gostam. Vão estar ganhando dinheiro e vão entregar pro outro público que também goste igual a eles, daquele material que eles estão produzindo ali. Uma coisa que, de fato, é digna de ser assistida. Porque aquilo dali, sinceramente, podia jogar no nicho e nem fazer falta, tá ligado? Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu reaction. O link do Vício Nerd estará na descrição. Não se preocupe que eu estou utilizando os novos vídeos dele também. Se eu não me engano, ainda tenho o do Bleach. Eu acho que vocês pediram pra assistir, mas, de qualquer forma, deixe nos comentários. Se vocês querem que eu veja, de fato, sobre o Bleach. Embora, como eu já falei e repito, eu só vi a primeira temporada de Bleach. Eu não vi o restante. Eu não sei se ele vai estar falando bem, se ele vai estar falando alguma coisa nova sobre esse anime, sei lá. Mas se ele falar, eu não vou poder comentar muita coisa. Porque, como eu falei, não assisti muito esse anime, tá? Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem, deixe nos comentários. Assiste esses dois vídeos aqui também. E é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu.